Agora é oficial, é pra valer, colocamos nossa agência pra dentro do Quai. Calma, calma, que ainda não estamos recrutando pra nossa agência pra fazer vídeos. Mas você sabe que eu recruto também, mas pra outras agências. A nossa agência que colocamos no Quai é pra fazer lives. Douglas, quais tipos de lives? Tem que ser conteúdo original, você pode dançar, cantar, jogar tarô, falar sobre a Bíblia, qualquer tipo de conteúdo, fazer brincadeiras, piadas, falar absolutamente sobre reality, sobre o seu dia a dia, sobre qualquer coisa, desde que seja original, você falando. Antes de eu seguir com o vídeo, saiba que você pode ganhar mais de 16 mil reais por mês. Mais, mais de 16 mil reais. Mas lembrando que o trabalho da internet é um trabalho individual, que tudo depende do seu esforço, da tua determinação, da sua estratégia. Porque você pode ganhar, desde nada, a mais de 16 mil reais por mês. Bom, bora pro vídeo, fica comigo até o final, pra você entender melhor como funciona. Pra você que tá chegando pela primeira vez e não me conhece, seja bem-vindo ao canal Aprendendo o Biabá com Douglas. Já vai largando o dedão aqui no like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho de notificações. Pois você tá num canal de oportunidade, que sempre traz coisas novas, oportunidades novas, e principalmente te ajuda no dia a dia. Hoje eu tô muito feliz aqui junto com o meu sócio Guilherme. Todo mundo sabe que é muito difícil a gente conseguir furar a bolha das grandes plataformas, como o Quai e o TikTok, mas conseguimos já furar a primeira bolha, que é colocando nossa agência pra dentro. Deu trabalho, foi difícil, mas é o que eu sempre falo com vocês. Vocês têm que estar em movimento pras coisas acontecerem. Nada acontece com quem fica estagnado, com quem fica parado. Então, se você quer fazer parte da nossa agência de lives, o pré-requisito são querer trabalhar, força de vontade, conteúdo original, pode ser qualquer nicho religioso, você falando, lendo a Bíblia, tarô, espírito, umbanda, humor, dança, se você toca algum instrumento, se você quiser só bater um papo, pode ser qualquer um conteúdo, desde que seja próprio. O meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo. Corre, porque os primeiros sempre têm vantagens. E tem algumas vantagens de ali três meses, que você sendo novos na nossa agência, você não vai ser cobrado por meta de dias, meta de horas. Então, você vai ter um tempo razoável pra aprender, conhecer a plataforma e prosperar. E outro detalhe, galera, muito importante. Do mesmo jeito que conseguimos furar a bolha e botar nossa agência pra agência de lives, hoje eu continuo recrutando pessoas pro Quai Cut, Quai News, Quai Quai, porque é um trabalho que eu faço pra ajudar vocês, mas não é pra minha agência. Mas em breve, eu vou estar com a minha agência recrutando pessoas pra fazer vídeos, conteúdos. E já estamos isso daqui, ó, de conseguir furar a bolha do TikTok. Cola aqui no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, pra vocês não perderem as oportunidades. Tá cada vez mais atrativo as remunerações, melhorando muito pra você ganhar com um aparelho de celular dentro da sua casa. Não adianta reclamar. Douglas, eu não tenho estúdio, eu não tenho... Se você tem um aparelho de celular, um varal de roupa, qualquer coisa pra apoiar o teu telefone, um tijolo, o que seja, você pode encostar num aparelho de uma cadeirinha ou fazer em pé e com toda certeza usar a tua criatividade pra ganhar muita grana. Recado tá dado, meu Instagram tá aqui, sou eu mesmo que vou te recrutar. Então, vambora e aproveita essa oportunidade.